Olá amigos, agora as festas já passaram, então vamos rir um pouquinho. Eu fui fazer uma visitinha nesse canal Daily Funny e encontrei essas fotos. Eu achei muito engraçado, espero que vocês gostem também. A primeira é Dragon Hair, a segunda é T-Rex fazendo compras, a terceira é Encontro dos Sharks e a quarta é Bikini. A quinta, abram alas para o cabrito, acho que está meio apertadinho. A próxima é meu jacaré precisa de comida. Ao ver tudo isso descobri que eu não me visto direito para ir ao Walmart. Um iguana precisando comprar insetos. A última é um Encontro de Amigos, tudo isso no Walmart. Bem amigos, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado e não esqueçam de visitar esse canal. Ele é, tem muitas fotos interessantes, é divertido. Daily Funny, muito divertido. Vamos lá fazer uma visitinha, vocês vão gostar. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.